Por que eu digo isso? Porque esse artigo da lei, na realidade, ele está a merecer uma interpretação conforme a Constituição. Quando se afirma que a interpretação é conforme a Constituição, a interpretação não é conforme um artigo da Constituição, a interpretação é conforme a Constituição na sua unidade, na sua ideologia, como ela estabelece as garantias da magistratura e os meios de acesso aos tribunais.